Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Hoje nós vamos falar sobre alcoolismo. Ele atinge cerca de 15% da população mundial. Alguns dados que eu tenho. Basta pensar nos acidentes automobilísticos. Grande parte desses acidentes são causados por... o álcool está envolvido. E é agente causador de quase 50% dos homicídios que acontecem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o álcool mata mais do que a tuberculosa e a AIDS no mundo. É um dado preocupante. Cerca de 320 mil jovens e adolescentes morrem por ano por causa do abuso da bebida alcoólica. E a gente tem observado que os adolescentes começam a beber cada vez mais cedo. Nas últimas três décadas, o número de mulheres alcoólatras no Brasil passou de 9,7% para 10,5%. É um dado também alarmante. Por que é que tem crescido tanto o alcoolismo entre as mulheres? Nós queremos tratar todos esses aspectos aqui hoje no Diálogo Aberto. Vamos falar do alcoolismo de modo geral e por que é que atinge tanto o adolescente e por que é que atinge tanto as mulheres. O que é que pode ser feito? Qual é o melhor tratamento? Como a família pode se envolver num aspecto como esse? Como é que o próprio interessado, o próprio alcoólatra pode fazer para sair dessa situação? E a nossa convidada aqui é a médica hepatologista Débora Crespo. Bem-vinda ao nosso programa. Uma alegria tê-la aqui para a gente conversar de um assunto que é tão atual e tão sério, que precisa da reflexão de toda a sociedade. Bem-vinda. Sem dúvida nenhuma. Boa tarde a todos. Ok. Obrigado pela audiência. Obrigado pela preferência que vocês têm com o Diálogo Aberto e pela programação aqui da TV Nazaré. Doutora Débora, o que é o alcoolismo? O que é que causa o alcoolismo? Eu queria que a senhora desse uma visão geral sobre isso. Essa discussão é muito interessante porque dentro do campo médico, onde nós descrevemos inclusive a palavra etilismo, que é o uso do etanol, o uso regular e abusivo de bebidas alcoólicas, é discutido inclusive se isso é uma questão meramente comportamental ou se temos fatores genéticos. Muitas das vezes falamos, ah, o pai é alcoólatra, olha, você sendo filho, você vai acabar sendo dependente químico. E existem várias linhas de pesquisa para saber se existe de fato. Concreto, elucidado completamente, a medicina ainda não tem essa informação do aspecto genético. Reconhecemos que há uma predisposição. Então, toda vez que há um consumo regular com uma dependência, geralmente um consumo abusivo, nós realmente caracterizamos dietilismo ou alcoolismo como é mais conhecido. Existe uma diferença entre o alcoolismo e o abuso de bebidas alcoólicas, por exemplo? Na verdade, tudo é uma questão de quantidade. Então, a gente tem aquilo que passa a ser um nível de álcool que causa lesão para o organismo. Nós temos a classificação. Todos sabemos que algumas bebidas têm uma concentração de álcool mais alto. Todo mundo sabe que a cerveja tem menos álcool do que pegamos quando comparamos a uísque ou a aguardente, a pinga. Mas é uma questão de concentração. Então, consideramos excessivo ou danoso ao organismo quando na mulher há um consumo semanal de o que nós chamamos de 14 unidades de álcool e no homem consideramos 21. Existe também essa diferenciação. É muito interessante porque aquilo que a gente diz assim, poxa, mas a mulher beber um pouquinho pega rápido. Isso existe uma explicação científica para essa justificativa. Não é que a mulher é mais frágil. É uma questão de concentração de líquidos. Então, de fato, precisamos, nós mulheres, de uma exposição menor de álcool para termos uma lesão no nosso organismo. E essa quantidade, o que nós chamamos de uma unidade para poder chegar nessa 14 semanal para a mulher e 21 para o homem, representa uma faixa de, por exemplo, uma dose de uísque. Então, aquela mulher que passa a consumir uma, duas doses dia, envolvendo quase 10, 14 por semana, ela passa a ter uma lesão no organismo causada pelo álcool. E o homem, no nível maior, exatamente por essa questão de distribuição e concentração de líquidos. E quando é que a pessoa pode ser considerada alcoólatra mesmo? Bem, a dependência química é exatamente a condição onde você não exerce mais o controle. Nós temos dependência não só a química, como a dependência psíquica. Quantas e quantas pessoas não vão para uma festa e dizem assim, pera lá, pera lá, deixa eu beber minha dose primeiro. Às vezes a mulher diz assim, pô, vamos lá dançar, vamos liberar. E o homem se sente retraído, ou mesmo a mulher, pela timidez. E aí, essa liberação, seja ela de libido ou de outras condutas, o álcool às vezes é um instrumento. Então, nós temos aquela dependência, não, eu estou estressado, cheguei do trabalho, eu preciso tomar minha cervejinha, minha dose de licor, seja o que for. E aquela pessoa passa a usar a bebida alcoólica como mecanismo também de relaxamento. E isso não é diferente com várias outras dependências químicas ou por drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Sim. Agora, existem sintomas que a pessoa pode notar que está se tornando um alcoólatra? Eu acho que a mais preocupante é a regularidade com que você faz o uso. Muitas das vezes a pergunta muito frequente que nos vem é essa condição, ah, mas eu chego no final de semana, eu não sei passar um final de semana sem beber a minha cerveja ou a minha bebida alcoólica. De repente, aquela cerveja não é só no final de semana, ela é em grande quantidade, e daqui a pouco começamos a observá-la com uma certa frequência, não é só mais no momento do lazer, eu já preciso ter na refeição, no final do dia. Então, essa observação com relação à frequência e principalmente à quantidade. Porque vai aumentando essa frequência, a pessoa vai se sentindo necessidade, vai aumentando até chegar num ponto crítico. Porque saímos de uma dependência psíquica, emocional, para uma dependência química, onde o organismo precisa e aí realmente a pessoa pensa que exerce o controle sobre a bebida e na verdade é a bebida que já promove aquela regularidade. O alcoolismo tem cura? Quando a gente fala assim do alcoolismo, de toda essa caminhada, uma pessoa que bebe bastante, ela consegue? Veja bem, quando nós olhamos o indivíduo que tem a dificuldade de controlar a bebida, essa dificuldade é permanente. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, é como o indivíduo da alergia. A alergia vai existir sempre. Mas ter crise ou sofrer em função disso depende muito da força de vontade do indivíduo. Então você sofrer as lesões ou você manter aquele hábito do uso do consumo regular, tudo depende principalmente da força interior do indivíduo de abster-se e não mais fazer uso. Mas a fragilidade e a dificuldade de controlar, ela é permanente. Quer dizer que o esforço da pessoa é fundamental. E contínuo. Precisa ser contínuo. Como um atleta precisa treinar para chegar a ser um campeão, a pessoa precisa acontecer. Agora, se fala muito, por exemplo, tomar cervejinha ou tomar uma bebida, um isquinho, um copo de uísque, muitas vezes as pessoas pensam que talvez não chegue ao alcoolismo. São bebidas que não incomodam. Qualquer bebida pode viciar? Na verdade, qualquer bebida que contenha álcool, se o indivíduo tem uma suscetibilidade e esse uso passa a ser regular e abusivo, ele sim. Então, na verdade, todo e qualquer indivíduo, jovem, homem, mulher, ele está realmente suscetível desde que tenha uma exposição frequente e em larga escala. A dependência do álcool é semelhante, parecida com outro tipo de dependência? Por exemplo, a bebida muitas vezes não é considerada ilícita, mas existem as outras drogas ilícitas. Existe uma semelhança? Pode-se dizer que existe muita semelhança em relação a uma e outra? O que existe, digamos assim, é a fragilidade do organismo. Quando nós falamos, por exemplo, nas drogas ilícitas, comparamos a maconha com a cocaína, hoje o crack, nós sabemos que todas causam dependência. O grau de dependência é que uma é mais rápida do que a outra. Então, na bebida alcoólica se insere nesse contexto. Também é um produto químico que leva a dependência quando o consumo realmente é regular e abusivo. O que causa no organismo? Para a gente ter, quem está nos acompanhando, talvez pensar, o que a bebida, no caso, o álcool, causa no organismo? Assim, tecnicamente também e fisiologicamente. O que acontece para a embriaguez vir em evidência e aquilo que deixa o organismo mais frágil, mais dependente, como a senhora dizia? Aquilo que não precisa ser médico para identificar a primeira alteração que nós temos pelo álcool está relacionado ao nosso cérebro. Modificamos o nosso comportamento. Muitas das vezes, como nós falamos, a pessoa até utiliza isso como uma forma de ele ser mais sociável. Ou, ao contrário, a bebida alcoólica o torna mais introspectivo. Eu estou irritado, estou chateado, deixa eu dar aquela relaxada com a bebida. Então, o cérebro é o primeiro alvo a ser modificado dentro das suas condutas e o seu comportamento. A bebida alcoólica regular, muito frequentemente, o indivíduo esquece o que aconteceu. Ele sai com os amigos, ele faz. No dia seguinte, você conta, olha, fulano ali passou mal, caiu a glicemia dele. Você foi? Pô, eu não lembro disso. E o indivíduo saiu, aparentemente, consciente nos seus atos. E a gente sabe que essa perda de controle, de consciência, é um fato frequente. Acontece com muita frequência. Aqui se fala muito da abstinência, da crise de abstinência. Uma pessoa, uma alcoólatra que está lutando para sair do vício. O que é que essa crise, ela causa problemas no organismo? Queria que a senhora explicasse melhor como a crise de abstinência pode... O que é que ocasiona no indivíduo? A abstinência química é quando o organismo, ele já fica solicitando aquela substância. Então, a pessoa, ela passa a ter um desejo interior para buscar aquela substância, aquele álcool. E isso é uma... geram sintomas, sudorese, tremores, irritabilidade, perda do sono. Então, tem vários sintomas realmente que são... E existem medicamentos na área da assistência à saúde que estão voltados exatamente para acolher esse indivíduo e poder amenizar esses sintomas. Sei. Pela experiência da senhora, o que é que leva uma pessoa a se tornar alcoólatra? Assim, quais são os dados mais frequentes em relação à pessoa se tornar realmente uma alcoólatra? Bem, existem múltiplos fatores. O que nós observamos com muito mais frequência hoje é a carga de estresse. A pressão é muito grande. Você vê desde o indivíduo jovem que ele passa a ter uma cobrança, uma competitividade. Temos aí nossas médias no Enem, no vestibular. Então, existe um nível de competitividade hoje que impõe à nossa juventude atitudes de maturidade, de momentos de decisões que muitas das vezes não há uma estrutura emocional que permita isso. A pressão é muito forte. A pressão é muito forte. A fragmentação do núcleo familiar também, a quebra de modelos que dão essa estabilidade também. Hoje, as famílias são fragmentadas com diferentes e novas uniões. Então, toda essa fragilidade que envolve o nosso adolescente e, principalmente, o acesso... Causa uma instabilidade. E o acesso muito fácil da bebida alcoólica. Porque, diferente de alguns outros países, onde nós temos uma legislação um pouco mais rigorosa e aplicada de forma mais eficiente, o álcool não pode ser comercializado para um indivíduo menor de idade. Então, hoje nós sabemos que, na verdade, nos postos de gasolina, nas próprias festas, nós temos os coquetéis com álcool. E você vê, você vai para uma festinha de 15 anos, dificilmente você chega e não tem um coquetel com álcool. E aí, aquela juventude, ela acaba tendo realmente uma exposição muito mais facilitada ao álcool. Isso é um problema sério, essa questão do álcool na adolescência, né? Aqui eu tenho um dado, para jovens de 14 a 17 anos, 6% das meninas e 10% dos meninos foram classificados como bebedores frequentes. O que é um bebedor frequente? 5 doses ou mais ingeridas, no mínimo, uma vez por semana. Os que bebem 5 doses ou mais de uma, 3 vezes por mês, são 16% dos meninos e 14% das garotas. Por que que tem crescido? Um pouquinho a senhora disse antes, né? Esses fatores. Mas, essa facilidade com que hoje o jovem, o adolescente, né? Porque começa cedo, se a gente faz uma pesquisa, vê que jovens 12, 13, 14 anos já estão bebendo de uma maneira muito frequente. O que é que pode ser feito nesse sentido para que esse crescimento seja retido, diminua um pouquinho? Porque hoje é um grande problema, a seriedade do problema em relação ao adolescente. Eu acho que a base de tudo é realmente a educação. Esse adolescente que sofre todas essas pressões de todo o contexto de escola, de família, ele também tem um espelho. Ele olha o coleguinha, ele olha o seu ente familiar e a bebida alcoólica está fortemente inserida no dia a dia de todas essas camadas sociais. Então, o álcool, ele não afeta apenas uma determinada classe econômica. Então, essa exposição, ela é muito grande. Se nós olharmos o que nos últimos anos aconteceu com o tabagismo, seria uma das estratégias a serem plantadas para o álcool. Hoje, a criança que vê o pai fumando, ele como criança, tanto pelo impacto de mídia, que foi muito forte em cima. Nós fomos de uma geração que nós ainda tínhamos o indivíduo andando a cavalo, com a atitude charmosa de fumar. Hoje, não. Tabagismo é uma coisa combatida, inclusive dentro da escola, pelos próprios filhos. Mas o álcool ainda não chegamos nessa etapa de sensibilização para a nossa população adulta e, em especial, ao nosso jovem, que faz mal, que é lesivo. O álcool ainda é um momento de confraternização, de alegria e isso está sendo discutido em todas as esferas. Se fala muito de beber socialmente, beber socialmente e, nesse beber socialmente, talvez as pessoas vão adquirindo hábitos, vamos dizer, e depois se torna um vício. Essa campanha que a senhora dizia mesmo com relação ao fumo, toda a sociedade, não só brasileira, mas mundial, notou como causa prejuízo a questão do fumo para o organismo da pessoa. E no rótulo, na embalagem já vem, faz mal para a saúde, causa câncer, como quem diz assim, você é responsável, você é consciente do mal que você está escolhendo. E você não vê tanto isso. Fora algumas bebidas alcoólicas, você ainda tem informação da concentração de álcool, mas a grande maioria sequer desconhece. Nós estamos agora debatendo, na esfera do legislativo, uma grande discussão em cima da introdução do álcool em campos de futebol. É, para a Copa do Mundo, exato. E está sendo tomado como sendo uma vedando o direito do cidadão, quando você mesmo já mostrou que o índice de álcool, tanto nas estradas como em vários outros cenários, estão atrelados diretamente ao crescimento do índice da violência. Então, por que o momento de confraternização, obrigatoriamente, tem que estar vinculado ao uso e à liberdade deste acesso à bebida alcoólica? Isso é um dado que existe em reflexão. Por que as pessoas pensam, talvez muitos pensam, que para você festejar, para você se animar, para comemorar alguma coisa, precisa que tenha muito álcool. Isso é um elemento que desvirtua um pouquinho a capacidade do ser humano de ter do discernimento. Eu faço sempre um paralelo interessante com o alcoolismo, o etilismo e o diabetes. Se você chegar numa festa, estiver cercado de pessoas e alguém vem lhe oferecer um prato de um pudim, de um bolo maravilhoso, um doce delicioso, e a pessoa lhe diz assim, não, eu não posso porque eu sou diabético. Essa pessoa que ofereceu se sente até constrangida. Mas se você vai e oferece uma bebida e eu disse, não, eu não posso, eu tenho uma fragilidade, uma dependência com álcool, esse mesmo indivíduo vai tentar lhe convencer e demover do contrário, isso é bobagem, isso aqui é só um copinho de cerveja, isso aí não vai te fazer mal, isso é bobagem, teu médico está te falando, não é sério. Então a atitude da sociedade realmente é muito diferente, ela não olha o etilismo, o alcoolismo, como uma condição realmente de fragilidade e de doença realmente. Nós vamos falar no próximo bloco sobre o alcoolismo e a mulher, como tem crescido tanto o alcoolismo no meio feminino, vamos dizer, daqui a pouco. Para você que está nos acompanhando, a gente vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando sobre o alcoolismo. A nossa convidada aqui é a doutora, a médica e patologista Débora Crespo. Ela deu uma visão geral sobre a questão do alcoolismo no primeiro bloco. Agora eu queria saber, doutora, com relação, nós comentávamos, eu tenho até aqui alguns dados, que em 2007 o número de mulheres alcoólatras era 9,7, em 2008 era 10,5. Isso tem crescido cada vez mais, diz que nas últimas três décadas aumentou o número de mulheres alcoólatras 80%, quer dizer, tem crescido muito, é um dado preocupante. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho esse fator. Bem, inicialmente, a condição outrora da mulher fazendo uso da bebida alcoólica era algo muito mais restrito ao uso domiciliar. Até porque algumas décadas atrás a mulher sair, confraternizar com as suas pessoas e fazer uso da bebida alcoólica não era uma condição aceita. Certo. E muitas das vezes o abuso, a dependência química, às vezes ela se realmente complementa em casa. Já vi relato de várias pessoas que saem, vão para um ambiente social, bebem, e quando chegam em casa ainda continuam bebendo. Com a liberação, essa conquista que a mulher atingiu, a emancipação, hoje a mulher passa a ser a cabeça, o arrimo de família. Hoje realmente tivemos muitas conquistas, mas conquistas que muitas das vezes foram interpretadas como disputas com a imagem masculina. Então a mulher, na verdade, ela nunca quis roubar o espaço do homem, do provedor, do pai de família. Na verdade, ela teve um desejo de chegar ao patamar de parceira. Entretanto, por condições culturais, isso a gente vê muito em diferentes países, a mulher acabou como que substituindo o homem em alguns cenários. Muitas das vezes a mulher realmente é o arrimo de família, é o salário dela que garante toda a subsistência da família. Ela assume diversos papéis, ela é mãe, ela é dona de casa, ela é empresária, ela é funcionária, ela é servidora. E isso coloca dentro da mulher realmente uma sobrecarga intensa. As múltiplas jornadas de trabalho, a dificuldade desses desafios, e tudo que envolve uma pressão emocional sobre a mulher, ela pode criar diferentes válvulas de escape. E a bebida alcoólica, pela liberdade, o acesso como ela se tornou, sem dúvida nenhuma, assim como no homem, no jovem, ela afeta também a população feminina. Falando da questão feminina, a nossa repórter, Patrícia Nascimento, ela colheu alguns depoimentos, particularmente de uma senhora que tem problema de alcoolismo. A gente dividiu em três partes esses depoimentos. Vamos assistir a primeira parte, depois eu queria que a senhora comentasse o que ela fala. Nossa produção. Eu comecei a me envolver com a bebida alcoólica muito cedo. No seio da minha família, muitas das vezes a bebida alcoólica, ela fazia parte daquelas comemorações. Geralmente, final de ano, no Sírio de Nazaré, a mamãe sempre servia um vinho, para nós todos misturado com água, açúcar, aquilo era uma coisa muito normal, muito natural. Mas, logicamente, que ela desconhecia que um dia eu poderia desenvolver essa doença terrível, chamada alcoolismo. Então, eu cresci, estudava, me formei, casei, trabalhei, constituí uma família. De repente, eu desejava algo mais. Eu desejava algo mais. Então, eu voltei a estudar porque eu desejava ter um curso superior, eu gostaria muito de ser uma advogada. E esse novo contato com outras pessoas, eu já saía a dar do cursinho, a discutir matéria no barzinho, bem ao lado do cursinho. E ali começou o meu envolvimento novamente com a bebida alcoólica. Aquela mulher, aquela moça, que ingeria a bebida alcoólica de uma forma controlada, aí já foi alterando as doses. Foi alterando as doses. E eu passei a gostar daquela euforia que a bebida alcoólica me causava. E eu passei a perder a minha dignidade. Já esqueci que eu tinha um marido, que eu tinha filhos, que eu tinha mãe me aguardando. Então, eu passei realmente... O álcool era mais importante para mim do que a própria família. E o meu envolvimento foi terrível. Eu passei uns cinco anos sem ter graves problemas. Mas depois eu vi o meu casamento destroçado, a minha profissão, aquilo que eu almejava não conseguir, ser uma advogada. Mas eu ainda tinha algum emprego, ganhava bem, ainda consegui ter alguma estabilidade financeira. Mas o alcoólico me tornou uma dependente. E eu cheguei ao estágio que até mesmo para arrumar minhas gavetas, eu precisava ingerir a bebida alcoólica. E eu fui causando danos àquelas crianças que estavam crescendo dentro daquele meu distúrbio. Tive um ombro amigo, que foi meu marido, que embora ele nunca teve problema com a bebida alcoólica, e sempre esteve do meu lado. Me deu o ombro amigo mesmo. E eu com tudo aquilo... O que você pode imaginar que uma mulher bêbada faz, eu fazia. Então, chegou um estágio que eu vi todo o meu... Aquele distúrbio do alcoólico refletido na minha família. Aquela família que eu havia constituído, porque meus filhos foram crescendo, de repente, tudo aquilo que eu fazia bêbada, eu vi de repente um membro da minha família fazer. E eu tomei consciência naquele momento e pedi ajuda. Então, foi o meu fundo de poço. Foi ver refletido na minha filha aquele meu desatinjo. Então, eu busquei ajuda. E um homem que já fazia parte de Alcoólicos Anônimos, me deu a mão e disse que eu vou lhe ajudar. É isso que você quer? Você precisa? Eu digo, eu não só preciso, mas eu quero. É um depoimento, assim, não é... Chocante no sentido que a gente nota que toca, porque a pessoa envolve toda a vida da pessoa, até chegar, quer dizer, as consequências, não somente para ela, mas também na vida familiar, na vida profissional, tudo. Eu queria que a senhora comentasse, porque justamente fruto disso, essa... A senhora dizia antes, a emancipação da mulher, esse trabalho da mulher, muitas vezes se empolga também nesse campo do alcoolismo e depois, quando entra em vereda, vamos dizer assim, no caminho, que depois se torna difícil o retorno. Exato, porque, na verdade, o álcool, ele acaba comprometendo não só aquela estrutura do indivíduo, seu controle, o poder de estabelecer suas diretrizes, exercer sua qualidade de vida, ele acaba bombardeando toda uma estrutura daqueles que lhe amam e lhe cercam. Então, a família, e eu parabenizo realmente esse parceiro dessa senhora, porque é muito mais fácil você ver a situação inversa. O homem dependente químico e a mulher lhe dando a garantia e o suporte afetivo, emotivo e todos os cenários. Não é frequente você ter um homem parceiro que compreenda e que dê toda a estrutura. E, sem dúvida nenhuma, esse impacto dentro da família é muito grande. Por isso que esse trabalho de conscientização, de apoio, inclusive desenvolvido dentro do AA, ele olha não apenas o indivíduo que quer sair desse grau de dependência e uso da bebida alcoólica, mas também tem um olhar de acolhimento, de orientação para os seus familiares, que são tão vítimas quanto aquela pessoa que é dependente química. É sim. Tem até um filme, alguns anos atrás, chamado justamente Quando o Homem Ama Uma Mulher, com a indigacia, que fala justamente dessa situação quando a mulher se torna alcoólica. É até conveniente, é uma sugestão para você que está nos acompanhando. Existe uma faixa etária onde é mais preocupante o caso do alcoolismo feminino? Como é a situação atual em relação a isso? Veja bem, sobre esse aspecto comportamental e familiar, em qualquer momento da vida você causa um transtorno, um problema seríssimo. Quanto mais jovem, lógico que as consequências, você perde esses momentos de conquista, de estruturação. Então eu olho como uma coisa preocupante, independente de qualquer faixa etária, porque você vai de fato comprometer e nem sempre esse resgate, como ela conseguiu em cinco anos, é possível. Muitas das vezes pela falta da estrutura e o suporte familiar, a pessoa mergura na dependência, os elos começam a ser fragilizados e as perdas só vão intensificando até que a pessoa entra num vazio completo e realmente a saída dessa dependência torna-se cada vez mais difícil. A senhora considera a falta de informação dos fatores que aumentam o consumo do álcool, o consumo da bebida alcoólica até chegar ao alcoolismo? Eu acho que são as duas coisas. Nós temos a questão da educação, a falta de conscientização de que o álcool é uma coisa lesiva, como houve no relato dela, essa exposição começou de casa. Então é a mãe, é o pai, é o familiar, é o momento de alegria onde você tem sempre inserido a bebida alcoólica. Então está relacionado ao acesso, que é muito intenso, e principalmente a falta de sensibilização da população dos males e todos os prejuízos que você acarreta a partir dessa dependência, dessa exposição frequente. Esse é um trabalho que exige a participação de toda a família e de toda a sociedade. Todas as esferas, tanto governamental como também da sociedade, para mostrar de um modo geral. Tem uma pergunta aqui, quer dizer, a pessoa coloca o caso dela, talvez a senhora possa dizer alguma coisa. Ela diz, meu marido tem 32 anos e nos fins de semana ele gosta de beber umas cervejinhas, só que ele não tem limites e quando começa a beber não quer parar. Ele pode ser considerado um alcoólatra? O que eu posso fazê-lo? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Bem, para você que fez essa pergunta, sem dúvida nenhuma o que você descreve é um quadro de uma pessoa com dependência química. Primeiro passo é tentar ajudar esse indivíduo para que ele tenha consciência desta dependência. Enquanto o indivíduo nega ser um alcoólatra, ele não consegue ser ajudado. A família pode inteira promover reuniões, discussões, conversas, sensibilizar, permitir o acesso a reuniões como no caso do A, mas se aquele indivíduo não tiver a sua iniciativa de reconhecer humildemente que aquela dependência é um problema que ele tem que ser enfrentado, a família não consegue sozinha demover realmente e fazer com que esse indivíduo tome a iniciativa de parar e de controlar de fato essa dependência. Isso acontece com muita frequência que o alcoólatra não tem consciência ou não se acha alcoólatra. Como é que se trabalha em casos como esse? Na verdade, quando isso persiste, a primeira coisa é a família desistir. Na hora que você desiste desse indivíduo, acontece isso, a fragmentação da família, não, ele já é um problema, é um estorvo. Isso acontece com a dependência química. Quantos pais às vezes veem seus filhos dependentes químicos e de repente fazem de tudo e não conseguem? Há aquele desejo, vamos interná-lo, ou então aquela busca, vamos dar um produto químico, vamos dopá-lo. Será que não existe um remédio contra o alcoolismo? Na verdade, não há. Todos os medicamentos são para atenuar os efeitos da abstinência e não da dependência química. Então, a essência de tudo é a força de vontade do indivíduo. Nós vemos tantos exemplos de superação de limites, então o reconhecimento, e eu sempre digo uma coisa que às vezes o paciente se sente sensibilizado, é que quando eu digo, como médica, como profissional, que o mal que afeta o organismo está na mão da pessoa. É diferente você brigar com câncer, com vírus, com uma doença que está dentro do organismo e que você não consegue expulsar. Entretanto, o problema do álcool, toda lesão que você sofre, familiar ou mesmo orgânica, está no seu mão, no seu poder de escolha. Essa decisão, ela tem que haver uma sensação de cumplicidade, não só na relação médico-paciente, mas principalmente nessa relação familiar. Ambiente familiar, quer dizer, o papel dos familiares e das pessoas que estão ao redor dos amigos é fundamental nesse caso. De suporte e de dar a ele o reconhecimento de que ele tem força, de que ele é capaz de sair daquilo. Porque muitas vezes, talvez, quando entra naquela roda viva, vamos dizer, a pessoa talvez não tenha condições de entender ou de discernir que tem capacidade, tem condições de sair daquela situação. É como a depressão. A depressão é uma situação onde o indivíduo só enxerga a si próprio. Ele não consegue acreditar, a autoestima do indivíduo realmente está muito baixa. E o alcoolismo, como primeira área, o cérebro a ser afetado, ele já não consegue ter essa noção do preço alto que ele está pagando por uma dependência da qual ele tem condições de poder controlar. Influencia essa questão da autoestima na consciência que a pessoa possa ter, que é alcoólatra? Por exemplo, ele não dá o braço a torcer no sentido, não, eu não sou alcoólatra. Muitas vezes no homem pode acontecer isso, o sentido de superioridade, não dá o braço a torcer que está precisando de ajuda, que está precisando de uma participação. A negação é um fato constante. O homem, muitas das vezes, e a mulher também, nós falamos, ele começa numa situação em relação, por exemplo, à sexualidade. Muitas das vezes, o álcool é utilizado como um instrumento de liberdade. Eu vou liberar o meu libido. E às vezes na dependência química, o problema mais frequente é exatamente o isolamento. Seja na condição masculina, da dificuldade na ereção, na dificuldade de manter uma relação afetiva, principalmente com o contato íntimo sexual, ou mesmo na mulher. Ela perde todos os laços de afetividade, como houve no relato dela, ela não enxergava mais o marido, ela não enxergava mais a família. Então, aquilo que no momento inicial é feito como um facilitador, ao contrário, você acaba perdendo todos os princípios de prazer que o indivíduo pode ter. Ele já não tem prazer de comer, já não tem prazer de ter um núcleo familiar, enfim, são tantas as perdas. Fica numa atitude passiva, sem motivação, né? Vamos ver mais algum trecho do depoimento daquela senhora. O que acontece com a mulher é que ela, por natureza, ela é mais orgulhosa, ela é mais sensível. Então, ela dificilmente demonstra de pronto esse seu alcoolismo. Ela começa a esconder, então a situação vai se agravando cada vez mais. Até quando ela parte pra mostrar pra sociedade que ela já está seriamente envolvida com a bebida alcoólica, ou já está praticamente sendo uma alcoólatra, já está muito longe. Então, é mais difícil a conscientização da mulher em dizer, eu sou uma alcoólatra. A sociedade, ela aceita o homem bêbado, né? Ela é fácil, olha aquele bêbado, mas quando vê uma mulher embriagada, a própria sociedade discrimina. Embora a própria sociedade, muitas das vezes, contribua pra que essa mulher se torne uma alcoólatra. E depois, quando ela está embriagada, ela é discriminada. É, mais um trecho, quer dizer que a história dessa senhora, você vê que a experiência de vida, ajuda também a conscientizar quem está nos acompanhando também. Todos nós, como sociedade, o trabalho que cada um pode fazer, né? Queria que a senhora comentasse mais um pouquinho sobre esse aspecto da mulher, que ela falou no início, que a mulher, talvez por ser mais orgulhosa, ou talvez não extravasar aqueles sentimentos em alguma situação, principalmente nesse dependência alcoólica, ela não consegue, quer dizer, chega a um ponto que ela talvez se esconde, se esconde, quando ela quer revelar, já é numa situação limite, né? É, que na verdade, como ela falou, existe muita discriminação. A mulher, ela tem esse desejo, porque pela própria maternidade, ela é o espelho natural para os filhos, ela é a genitora, então ela tem que ser a imagem perfeita. E essas impurezas, essas imperfeições, são muito dificilmente aceitas pela própria mulher. Então, essa discriminação, ela não parte apenas da comunidade masculina. Nós, mulheres, também diferenciamos essa condição. Ah, o homem pode chegar num ambiente de uma festa e se exceder, a mulher está sóbria porque ela vai dirigir. O cenário inverso não existe. O que é isso? Vocês, mulheres, bebendo, eu estou aqui, então existe realmente essa condição. E como você viu, existe um resguardo da imagem dela. A própria sigla do AA, que são alcoólicos anônimos, é exatamente voltada para preservar essa condição. Não só com relação à discriminação, como também respeitar a liberdade, porque esse indivíduo que hoje está sóbrio, ele pode amanhã estar num bar de novo bebendo. E você pode comprometer a própria imagem da instituição. Ah, está vendo? Não funciona. O indivíduo estava ali, parou de beber, já está ali de novo bebendo. Então, esse respeito a uma condição permanente, porque hoje você pode estar abstêmico, tanto que a luta do AA é abstinência a cada 24 horas. É uma luta contínua contra aquela fragilidade, aquela condição de dependência. Nós vamos falar do AA no próximo bloco, está certo? Nós estamos aqui com a doutora Débora Crespo, que está nos explicando, aprofundando um pouquinho esse tema do alcoolismo, que é muito sério, eu tenho certeza que você está acompanhando, está gostando bastante, porque serve como reflexão também para a gente ajudar o nosso ambiente, a nossa família, o ambiente social onde a gente está inserido. Vamos para o nosso apoio cultural, dá tempo de beber uma água, levantar um pouquinho, depois volta para a sala, liga, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre alcoolismo. Nossa convidada é a patologista Débora Crespo. Nós estávamos falando da mulher e vocês viram no segundo bloco o depoimento dessa senhora que pertence ao AA, acompanhada pelos alcoólicos anônimos. Eu queria que a gente visse o terceiro trecho, o último trecho da conversa com ela. Vamos acompanhar. Você saber que já não vai ter mais aquele ver com os amigos, porque quando você está bebendo, você tem muitos amigos, você é todo mundo na rua e seu amigo, em casa que não tem amigo, é invertido. Então, de repente, parar de beber assim, repentinamente, a gente sente, mas a força de vontade, ela precisa ser bem maior do que beber. Então, isso que aconteceu comigo. Existem muitos companheiros, muitos membros de alcoólicos anônimos, muitas companheiras que têm derlizes, que nós chamamos de recaídas, exatamente porque não aguentam aquela... A obsessão é tão grande pela bebida alcoólica que, de repente, um descontrole qualquer, voltam a beber. Então, muitos retornam para o convívio de ar e conseguem, se uma vez sobra até morrer, outros, infelizmente, muitas das vezes morrem bêbados. Então, tivemos uma ideia desse depoimento completo, e esse papel, que é uma organização muito conhecida aqui no Brasil, trabalha muito e a gente vê que o índice também de pessoas que participam, que levam para frente com seriedade os alcoólicos anônimos, é muito grande. Eu queria que a senhora falasse um pouco do trabalho do ar aqui no estado do Pará. Como é que tem sido, como é que a senhora vê o trabalho do ar a partir desses contatos que a senhora tem também como profissional com as pessoas que participam do grupo? Bem, nós, sem dúvida nenhuma, observamos que o trabalho desenvolvido por essa comunidade do ar alcança, talvez, um dos maiores índices de êxito, exatamente porque, primeiro, resguarda a imagem do indivíduo, dá a ele a liberdade, dando a ele a consciência do direito de escolha. E tem a questão da imagem, ali você não tem um profissional sóbrio, ali você tem toda uma comunidade de pessoas com histórias de vidas parecidas. Então, você que chega de uma condição cultural ou socioeconômica e encontra um indivíduo dando um relato de vida, um depoimento da qual você se identifica, é muito mais fácil de alcançar esse indivíduo, aproximar-se e sensibilizá-lo para, de fato, haver a abstinência. Lógico que o AA também não foca apenas o indivíduo, mas ele dá um suporte também, tem todo um braço chamado Alanon, que atende a esses familiares, para que eles possam dar o suporte e, às vezes, mesmo que não consiga gerar um indivíduo abstinente, como ela mesmo mostrou no depoimento, a residência volta ao consumo, é uma coisa muito frequente, permitir que essa família tenha um olhar de compreensão e de entendimento sobre o problema do alcoolismo. Agora, lembro aqui também que não é apenas o AA, nós temos vários serviços. Hoje, é uma política de saúde pública também atender a essa população que tem a dependência química lícita ou ilícita. Nós temos os chamados CAPS-AD, que são serviços, são estruturas dentro do Ministério da Saúde, que são em âmbito municipal ou estadual, que tendem a acolher esse indivíduo. E também temos, dentro da medicina suplementar, serviços que também podem atender, assistir e dar toda uma supervisão e orientação para o dependente químico. Como as pessoas podem fazer, por exemplo, quem está nos acompanhando tem algum problema na própria família, ou o marido, ou a esposa, ou o filho? Como é que a pessoa deve se orientar? O que ela deve fazer? A partir desse elemento, não é que existe o AA, mas existem essas várias possibilidades. Como a pessoa deve se orientar? Como ela deve, quem ela deve procurar, vamos dizer. Eu acho que a principal mensagem, observe que na mensagem do programa é o álcool é algo prazeroso, mas de alto risco. Assim como dirigir um carro, o carro pode se tornar uma arma se não for adequadamente usada, deve, dentro do seu âmbito familiar, mostrar essa condição. Isso de você brincar, dar uma provinha, o vinho, a cerveja para o seu guri, a seu filho, tenha noção do alto risco que isso pode representar. Lembre-se sempre que você é um espelho dentro do seu ambiente que você convive, seja de trabalho, seja na sua família. E lógico, uma vez tendo uma pessoa do seu âmbito de trabalho, principalmente da sua família, que lida no dia a dia com essa condição, procure ajuda. Essa ajuda vai do AA, vai dos serviços de assistência de saúde, procure um profissional, procure uma pessoa que entenda esse problema. Não deixe esse indivíduo solitário, tente mostrar a ele e reconheça. Se essa pessoa é você que já começa a usar o álcool para relaxar, para ter toda essa condição de dependência, você acha que controla. Tenha humildade de reconhecer que o álcool passa a ter um poder muito forte nessa escolha. E busque ajuda e mude o seu cenário de vida, buscando qualidade e melhor vida. Todos nós queremos viver bem cada vez mais. Mas para que trabalhar tanto se não obtermos a verdadeira qualidade de vida? Como não é considerada uma bebida ilícita? A senhora acha que medidas mais rígidas, por exemplo, a gente acompanha nesses últimos anos a questão da lei seca, em relação a acidentes automobilísticos, que é um índice altíssimo também, ligado ao álcool, ligado a esse problema. Medidas mais rígidas, leis mais severas, ajudariam a solucionar esse problema? Ou como é que a senhora vê essa... Veja bem, nós temos uma discussão muito grande em relação a se vamos tornar a maconha como lícita, se vamos liberar o jogo do bicho. Então existe uma série de debates. Será que a gente, tornando o rigor maior ou liberando, a gente consegue mudar a postura da população? Eu acho que tem falhas em todos esses cenários. Tanto quando você libera demais, como também você cria leis muito restritivas. Eu acho, eu acredito mais sim, na condição de educar. Vamos formar uma geração mais esclarecida. Lógico que liberar uma bebida alcoólica para um menor de idade, eu acho que a aplicação do que já existe na legislação, deveria realmente atingir de uma forma mais ampla. Estabelecimento de saúde não deveriam dar e permitir o acesso. Então esse rigor no que já existe deveria, mas a educação que viesse da escola e que principalmente não podemos delegar à escola esse papel, nós como sociedade temos que mostrar como exemplo. E eu acho que a semelhança de uma coisa que tem poucas décadas, que é o tabagismo. Nós saímos de índices tão elevados, hoje não há a frequência como nós tínhamos nos anos 70 do índice de tabagismo. Então não é tão difícil você mudar em poucas gerações uma condição em relação à aceitação. É uma educação de todos de que o álcool é uma arma quando utilizada de forma errada. Daí a importância da participação, quer dizer, esse trabalho de educação deve ser em casa, a própria família, a sociedade menor ali, depois a escola, depois a sociedade como um todo. é fundamental que tenha essa participação, esse envolvimento. Porque em relação à cura, se existem quedas frequentes em relação ao problema, é importante que seja uma coisa contínua, que exista uma participação contínua. E esses meios da sociedade deveriam ajudar, deveriam facilitar. O que aconteceu com o cigarro, os próprios gestores públicos, eles têm armas importantes. Você vê que a carga tributária embutida dentro do cigarro é muito alta. E eu me pergunto, por que a gente também não pode tornar o custo na saúde pública, em todas as esferas, é altíssimo? Nos acidentes, nas doenças, o álcool está presente como fator desencadeante de várias doenças do nosso organismo. Então, por que não, então, aumentar a carga tributária? Fazer com que esse acesso também se torne mais restritivo, pela própria condição financeira, a semelhança do que a gente já vê hoje também no cigarro. Qual o tratamento mais adequado? Quando se fala em tratamento, assim, desse acompanhamento, também as pessoas, por exemplo, muitos falam de remédios que contêm, que ajudam a pessoa a não beber. Quais são, assim, frente a uma situação tão ampla, assim, a diversidade de faixa etária, a diversidade de situação humana, vamos dizer, social que existe. Qual o tratamento mais indicado que os profissionais têm trabalhado, têm desenvolvido em relação ao alcoolismo? Bem, o primeiro passo é reconhecer que uma solução mágica e simples não existe. A busca por um medicamento, uma formulação química que substitua a dependência do álcool, isso não existe. Então, é o reconhecimento de que é uma condição de saúde, que o indivíduo se torna lábio, ele perde, de fato, o controle, ele está em um alto risco para desenvolver doenças sérias, não só ligadas à mudança do comportamento, como doenças que afetam o próprio fígado, a cirrose hepática e várias outras. Então, reconhecer que é um mal, que deve ser controlado e esse controle, ele é no dia a dia. Reconhecer que o indivíduo que deixou de beber, como no relato da pessoa que mostrou que ela continua sendo uma pessoa que ainda está dentro do ar, que ela reconhece que ela não tem como beber. Aquela coisa de você, não, eu vou beber só um pouquinho, você se expõe a uma pequena quantidade, aquilo te gera realmente a voltar à dependência química. Então, não há solução mágica, precisamos buscar ajuda, não conseguimos de uma forma isolada essa meta, é muito mais difícil. A força de vontade interior, ela pode existir, mas quando temos o suporte, seja de um profissional de saúde, seja de uma equipe multidisciplinar, seja da nossa família e principalmente de pessoas que não discriminem essa conduta, eu acho que esse conjunto de fatores fortalece esse indivíduo para que ele possa, de fato, ter um sucesso. Porque em muitos casos não é necessária apenas a boa vontade da pessoa, precisa um trabalho profissional nesse caso, né? Porque muitas das vezes... Muitas vezes... Muitas vezes o psicólogo, um psiquiatra, um profissional que realmente trabalha aquela... Nos depoimentos você vê muito essa palavra do fundo do poço. Eu precisei chegar no meu fundo do poço. Muitas das vezes o acordar, o alerta, ele vem a partir do momento de várias perdas já foram realmente no decorrer da vida aconteceram. Então, nesse momento, o indivíduo está muito fragilidado. Então, ter um apoio, ter uma ajuda de alguém, seja na esfera que for, eu acho extremamente importante para garantir que esse indivíduo consiga vencer essa etapa e reconheça que a abstinência é a melhor opção. Depois dessa questão da consequência, muitas vezes a pessoa não... A senhora falando aí, eu me lembrei, o alcoólatra, ele começa a se isolar porque no ambiente social ele não tem, por exemplo, no ambiente profissional, muitas vezes ele tem uma função de responsabilidade naquele trabalho, se acontece com uma certa frequência, atraso de chegar no trabalho ou situação de perder, quer dizer, várias situações que a pessoa, quando vai entrando nesse campo, se ela analisasse um pouquinho as consequências, talvez teria esse trabalho de educação pessoal também seria importante, que a pessoa tomasse consciência também através dos reflexos que aquela sua ação, que aquele modo de comportar-se tem em relação à sociedade, em relação ao ambiente que ele vive, não é verdade? Exato, ele se afasta de todos aqueles vínculos que davam-lhe a estabilidade emocional, financeira, familiar e passa a ficar voltada à vida como completo para a bebida. É o bar, é o hall de amigos, então fica aquela falsa alegria. Eu acho que a mensagem que eu deixaria para todos é que nada mais prazeroso do que você ter uma verdadeira alegria espontânea. Precisar ser alegre, precisar ser feliz, induzido por uma substância química, não é alegria de fato verdadeira. Isso é importante. Um aspecto que eu acho que seja importante é a questão da atividade física, do esporte, do lazer, que ajuda a pessoa, por exemplo, pensando no adolescente, pensando que começa a beber cedo. Se ele tem uma atividade esportiva, se ele tem meios, mecanismos que ajudem a ele se lançar, não sei, natação, esporte. A gente tem visto tantos aspectos do esporte, talvez isso também orientasse, esse aspecto educacional orientasse a pessoa não chegar à medida do alcoolismo. Eu acho que a autoestima, a questão da saúde, do zelar pelo seu corpo, reflete exatamente também dentro dessa questão da alimentação, da atividade física, da qualidade de vida. Eu acho que tudo isso é uma postura de viver bem e viver melhor. Certo. Eu queria dar o endereço dos Alcoólicos Anônimos, que as pessoas perguntam com frequência. Então, www.alcoólicosanonimos.org.br Você pode, www.alcoólicosanonimos.org.br E o telefone, quem está acompanhando, não somente aqui em Belém, mas as pessoas que moram ao redor da região metropolitana, vocês podem ligar para o 3249-1666. 3249-1666. Assim, você pode ligar. Eu acho que é importante, por isso que a gente quis dar esse espaço aqui do Diálogo Aberto, para se falar sobre a importância de se trabalhar o alcoolismo, que é um problema sério. Por exemplo, se a gente fala no número de acidentes automobilísticos, que a gente nem comentou aqui, mas é uma coisa impressionante como está ligado o fato do alcoolismo à direção. As pessoas vão para uma festa, vão para um local, não medem as consequências e o número de mortes até é muito grande. Queria que a senhora comentasse sobre isso. Bem, eu, sem dúvida nenhuma, parabenizo a emissora, porque é um diálogo aberto, num assunto muito polêmico, amplo, não só da questão do jovem, da mulher, mas o álcool como um todo, existe toda uma facilidade, uma liberalidade. E, sem dúvida nenhuma, os números mostram que é um impacto direto nos acidentes que nós temos. Isso, você tem os feriados, você tem os períodos que vão para a praia e fazem uso da bebida alcoólica. E você vê isso no dia a dia, no cotidiano. Não há nenhum balneário que você chegue, você juntei o carro e o seu motorista do lado sentado, bebendo uma cerveja ou várias outras situações. Então, a gente precisa, de fato, de uma forma aberta, dialogar e mostrar para a população o risco dessa atitude, que é tão frequente que é aparentemente normal. Mas, na verdade, um elevado risco que compromete a todos, não só aquele indivíduo, mas, principalmente, quem o cerca como família, como estrada, como trabalho, quantas pessoas vão trabalhar e acabam se expondo, realmente, a acidentes de trabalho, onde o álcool também está por detrás. Está por detrás, né? Então, parabenizo, sem dúvida nenhuma, pela excelente oportunidade de missão. Tem mais uma pergunta aqui, porque talvez fosse interessante que alguém mais manda. Meu pai bebe muito há mais de 30 anos e, nos últimos 10 anos, piorou bastante. Não trabalha, passa a noite toda acordada, dificulta a vida de todos nós e da família. Estou precisando de ajuda. Existe alguma lei que obriga a pessoa a ser internada contra a sua vontade? O que é que eu devo fazer? Mais ou menos a pergunta da pessoa. Na verdade, você não pode internar, a menos que, de fato, haja um risco de vida ou uma condição iminente onde aquele indivíduo não pode responder pelos seus atos. Mas isso tudo tem que haver um respaldo legal para justificar. Normalmente, o trabalho que existe, você vê que o histórico se repete. As perdas são sucessivas. Então, é uma questão de tempo para aquele indivíduo chegue no seu fundo de poço e tenha todas as perdas dentro do seu contexto de vida. Eu acho que é ajudar. Primeiro, entender e tentar sensibilizar esse indivíduo de que ele tem uma doença. O etilismo, o alcoolismo é uma doença, é uma fragilidade e que precisa de ajuda de todos. Doutora, Débora, foi uma alegria tê-la aqui justamente para a gente tratar de um assunto que é tão recorrente e que é importante que todos nós tenhamos consciência e trabalhemos juntos para diminuir, para reverter esse quadro que é tão grave. Deixa uma palavra final que eu queira dirigir ou alguma dica importante para quem está nos acompanhando. Eu acho que nós estamos falando num mês tão especial, onde eu, como mulher, jamais deixaria de deixar essa mensagem. Nós, como mulher, temos uma força muito grande. Somos chamadas de sexo frágil, mas temos um poder de gerar, de multiplicar. Não esqueçamos que o nosso modelo em âmbito familiar, em âmbito de trabalho, com todas as nossas conquistas, nosso sucesso, nós podemos sim promover uma mudança e uma adequação nessa próxima geração. Vamos mostrar que a bebida alcoólica, ela representa um risco muito alto. Se somos fracas perante a bebida, sim, somos. Vamos então ser fortes no sentido de lutar contra ela e mostrar que o etilismo, o alcoolismo é uma doença, mas que não parte do nosso núcleo familiar. Vamos ajudar todos aqueles que precisam, de fato, da ajuda. E a primeira ajuda é a conscientização e não a discriminação desse indivíduo. Muito obrigada a todos. Mais uma vez, muito obrigado. Bom trabalho nessa área, né? Para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência e pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto